A rainha das noivas aqui no programa e a rainha das noivas já está há 70 anos no mercado, cuidando da casa dos gaúchos, cuidando muito bem, porque aqui a gente encontra produtos de muita qualidade e para todos os bolsos. E é claro que eu estou aqui na loja Conceito, na 24 de outubro, de esquina com a Quintino Bocaiúva, mas hoje eu vim para o outro lado da loja, porque eu quero mostrar para vocês alguns produtos que vocês ainda não viram aqui na rainha por mim, tá? A gente já mostrou nos stories, mas não em matérias. E eu quero mostrar os utensílios de cozinha. Gente, eu vou começar com esse suplá. A rainha das noivas tem suplás de crochê, como esse aqui, ó. Tem esses suplás mais rígidos, rígidos. Enfim, tem muito modelo de suplá, mas esse aqui, ó, foi a minha paixão. Eu achei ele lindo, ele tem esse aspecto rústico que eu amo e maravilhoso. A rainha tem muita coisa legal, gente. Olhem aqui os porta-vins que vêm com as colherinhas e muita coisa bacana também para a gente dar de presente. Isso aqui eu achei o máximo. As gurias estavam me explicando que isso aqui é uma fruteira, tá? E nesta parte aqui do rabinho do macaco, a gente pendura a banana, o cacho de bananas. E vocês sabiam que ele dura 20% mais tempo do que o normal? Pendurado assim. E daí tem ele sozinho para botar banana. Eu adorei. Olha a graça dessas luvas de cozinha, ó. E assim como essas luvas têm muita coisa para cozinha, olhem a meleira, que amor. Isso aqui é um mimo, gente. Tem muita coisa querida, muita coisa que a gente adora para colocar na cozinha, na copa. Aqui, ó, nós temos uma verdadeira coleção de panos panos de prato. Eu sou louca do pano de prato, adoro um pano de prato. Então, tem os paninhos aqueles para secar a mão. Tem pano de prato temático, tem pano de prato para o dia a dia. Esses tipo de trilho, esse tipo de trilho, de jogo americano, de toalha. Esses que parecem aqueles jogos de enxoval antigo, né? Eu gosto muito, assim. Tem as bandejeiras também. E é difícil de achar. E aqui na Rainha tem, eu vou mostrar um para vocês que eu tenho daqui da Rainha, que é esse aqui, que eu acho ele muito bonito. Olhem aqui, gente. Se não tem aquela cara de enxoval do tempo, assim, de anos atrás, não é? Eu acho que essas peças fazem toda a diferença numa casa. A Rainha também tem louças. Então, eu quero convidar vocês para vir aqui conhecer esse outro espaço aqui da Rainha, que fica na Quentino Bocaiuva, na 24 de outubro, esquina com a Quentino Bocaiuva.